Música Bem vindos a mais o Chapéu do Preto Especial E no programa de hoje vou falar sobre a Wolverine All New Wolverine, número volume 3 É a fase mais recente da personagem que está sendo publicada na Velho Logan Aqui no Brasil Que eu comprei o início das revistas, mas tive que parar Para cortar gastos Mas enfim, eu estava gostando tanto do Logan quanto da Laura E aí surgiu uma promoção na Amazon, resolvi comprar Essa aqui tem as edições 13 a 18, com os roteiros do Tom Taylor e vários outros artistas E pega a fase inimiga do Estado, que está sendo publicada agora Se não me engano começou em janeiro e deve ir até maio mais ou menos Das edições mensais E é o terceiro arco de histórias que vem logo depois da Guerra Civil 2 Então, inimigo do Estado 2 Claramente uma referência a uma fase conhecida do Wolverine Que fez sucesso Que era o Romita, John Romita Jr. Que fazia os desenhos Foi até republicado aqui no Brasil Pela Panini Naqueles formatos capa dura e tal Já faz um tempo Talvez até com um preço um pouco mais acessível Mas enfim Quem conhece Ou quem está acompanhando Ou quem gosta pelo menos da Laura Kine Nos primeiros volumes que eu já falei aqui Ela tinha enfrentado clones dela mesma No fim ela faz amizade com seus clones A maioria deles Acaba morrendo Tem um monte de... acontece um monte de coisa Até que por final Sobra só uma Uma das clones Que vai ser a... a irmã dela Que ela vai... vai se chamar de Gabe Que é a mais... a mais jovenzinha e tal Então Aqui a gente tem as duas juntas Enfrentando o mundo A história vai... é... meio que é um apanhado de referências Das fases clássicas do Wolverine Agora numa censura mais leve Com a Laura fazendo essa parceria com... com a... a irmã clone dela A Gabe Ou Gabi Tem... essa fase inimigo do estado Tem uma cena aqui Não sei se eu vou encontrar Esse vai ser meio spoiler Mostrando o mínimo possível Bem pequenininho aqui Mas dá pra ver uma referência à arma X Bem, aqui atrás É bem característica esse capacete Então a ideia é fazer várias referências A esse... as histórias do Wolverine Mas sim que essas referências sobressaiam a história É... é bom isso O Tom Taylor Ele consegue... trazer e contar a sua história Né... sua... seu arco De uma forma bem livre Bem... é... sem interferência editorial E fazendo referências que compõem Que... agradam quem conhece o personagem Mas sem... sem fugir muito do que ele quer... do que ele quer passar São seis edições, né Aqui a gente tem, como eu disse Da... Onil Wolverine 13 e 18 E... nessas seis edições São... mais ou menos Três momentos Dentro desse grande arco Que é a Laura E a Gabi Fugindo de um... De um evento No começo das histórias A... dessa série Pós-Guerras Secretas A Laura tinha... Indo morar sozinha num... Num apartamento Em Nova York E aí aconteceram várias coisas Ela resolveu... Puta, vamos fugir daqui Porque todo mundo já sabe onde eu moro E pode... pode dar ruim E... o que... No início desse arco É... isso aí é... Coroado Com um presente que ela recebe Que é uma caixa... Com essa... Ampola Ampola não É esse... Recipiente verde Aqui Que é um dos... É aquele ferormônio Que tornava A Laura Uma máquina de matar Completamente descontrolada Enfim Ela foge com a... Com a... Com a... Com a Gabi Pra uma... Uma... Cabana Na floresta É... Só que... Essa... As pessoas que estão Atrás dela É... Sabem, né Seguem a... A... A dupla Causam... Uma morte Generalizada Na... No vilarejo Que elas... Que as duas foram parar Por causa justamente Desse ferormônio Que é jogado Por... Com três aviões E aí a gente tem Uma sequência Onde a Laura Vai atrás Dessas pessoas Que estão Tentando utilizar ela Como arma novamente Eles estão em Madripoor A SHIELD Tá indo atrás Tá tentando Prender a Laura Também E aí Um terceiro arco Né Um arco final Que é um arco Meio que de redenção Da... Da personagem Mas que eu não vou Entrar em detalhes Pra não revelar muito Da trama O importante É que dentro Desse arco Da... Inimigo do Estado A gente tem Essas... Principalmente a Laura Numa busca Por redenção Das mortes Seguidas Que ela acaba causando É... Com controle Ou sem controle Ela se sente Culpada Pelo que ela faz E ela não quer ser Mais a assassina Que ela foi criada E aí... Bem... A história é essa É uma... Como eu disse Uma versão Mais leve Do Wolverine Mas que pode agradar Porque tem boas referências E tem uma narrativa Bem interessante Tom Taylor Sabe Conduzir uma narrativa A narrativa da Wolverine De uma forma Bem divertida E com diversos outros personagens Aparecendo Pelo caminho Então espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Dessa Wolverine Aqui nos comentários Se vocês estão lendo A mensal Se não estão lendo Eu por exemplo Como eu falei Eu já parei Mas... Eu gosto Eu gostei Do que estava Do que eu li Até o momento Que eu tive que parar E... Bem... Comentem aqui A gente conversa E curtam também O Chapéu do Presto Lá no Facebook Vou ficando por aqui E... Bons quadrinhos